Olá, quilter! Seja bem-vinda ao resumo da semana do desafio dos 365 vídeos de linhas contínuas. Aqui é Márcia Baraldi e nesse canal eu te ensino a fazer quilting tão fácil quanto costurar. No vídeo de hoje você vai ver o resumo da semana desse desafio maluco que eu resolvi fazer, de fazer um vídeo por dia de um design de linha contínua. Esses designs estão no livro Caminho Suave do Quilting e é onde você vai encontrar todos eles por escrito e aqui no vídeo em movimento. Vamos lá, vamos assistir o resumo da semana e você vai me contar qual foi que você mais gostou. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eu quero que você dê um like e compartilhe esse vídeo com as suas amigas. Eu tenho certeza que elas vão te agradecer. Não esquece, deixa o comentário. Qual foi o que você mais gostou? Beijo e até o próximo vídeo.